Esse homem tem 0% de gordura. Helmut Strebel nasceu na Áustria e tem 54 anos de idade. Além de modelo, ele também foi fisiculturista. Venceu competições em federações naturais grandes, como o Miami Pro World Championship. Sim, Helmut Strebel aparentemente é natural e isso é que mais movimentou discussões na internet. Afinal de contas, como alguém com essa qualidade muscular saltando veias pode ser tão seco sem usar nada? Ele também se tornou o campeão europeu de Muscle Model e Natural Bodybuilding. Helmut fala quando ele era criança sofria muito bullying por ser magro demais. E isso fez com que ele começasse na academia muito cedo com 12 anos de idade. Ele aponta que seus resultados são frutos do que ele mais gosta de fazer, cuidar do seu corpo. Salientando que para conseguir bons resultados não basta apenas fazer exercícios, mas ter paixão pelo esporte. Strebel recomenda que você não faça treinos curtos, mas que sua dedicação tem que ser superior a 90 minutos por dia. Chegando até mesmo ficar na academia por duas até três horas fazendo variações de exercícios. O austríaco tem 1,90m e pesa 95kg de puro músculo.